Caso contrário, poderia mesmo ter partido. Estamos já a acompanhar imagens do segundo combate, mais dois contendores, Bruno Nascimento e Márcio Martel, assim é que é, na categoria dos 70kg em MMA, Mixed Martial Arts. E como dizia há pouco o César, é uma modalidade que, em claro, crescendo, até por força do UFC, Ultimate Fight Championship, que, em Portugal, ganha cada vez mais adeptos. São realmente momentos de grande espetacularidade. E também, claro, por causa do Pride, já toda a gente ouviu falar, e cada vez também mais conhecido, nomes que, em Portugal, começam também a ser conhecidos. De resto, falou há pouco o César deste ginásio, Gracie Barra, que é uma das famílias mais importantes e que estão por trás da origem também dos MMA e do Pride, nomeadamente, essa família dos Gracie's, que tem realmente grandes tradições. Aqui, estes dois atletas, realmente, César, já a darem um grande espetáculo, um cheirinho do que pode ser realmente nesta competição. E numa guerra de estilos, de salientar que Márcio Martel adeveia do Muay Thai, ele agora a bater, o atleta mais alto, para mais face ao reconhecimento, ele aqui a correr atrás do seu adversário, e por sua parte, Bruno Nascimento, Brasilia Power Team, algum cuidado para Márcio, porque Bruno adeveia de uma das principais escolas a militar em Portugal, é treinado por Arnaldo Pitbull, essa grande estrela a residir neste momento em Lisboa, e também por Marcelo Bernardo, portanto, dois dos treinadores mais conceituados neste momento, dois faixas negras de grande qualidade, que ensinam esta modalidade em Portugal, e aqui uma guerra típica de estilos, Márcio a comandar esta primeira fase da contenda, agora aos poucos, Bruno Nascimento a tentar demarcar o seu território, a fugir ali aos punhos e aos joelhos do seu adversário, e a tentar, vai tentar certamente puxar a luta para o chão, porque ele nesta distância, a ser claramente, e espetacular, agora a reagir muito bem ali a pegar com aquele cruzado da direita, pleno de efetividade, e a pressionar, a sentir o golpe, claramente Márcio. Depois de ter estado por cima, mas um fortíssimo golpe de direita, que muda autenticamente as contas, pelo menos para já, deste espetacular combate. Um bom joelho ali em contra, outro, ele que vem do Muay Thai, não esquecer que Márcio vem do Muay Thai, agora outro cruzado, não vai ter grandes possibilidades, Márcio a ser ali muito castigado nesta fase. E já bateu, já bateu mãos fortíssimas do adversário, que não lhe deu grande possibilidade, Bruno Nascimento, um grande guerreiro, conseguiu resistir ali naquela primeira parte do combate. Exatamente, esperou pela sua oportunidade, uma direita fortíssima, demolidora, que acabou com este combate. Muito bem, Bruno Nascimento, e aliás, dizia o César, alguns dos bons momentos. Exatamente, mas ali Bruno Nascimento a conseguir encaixar até estes joelhos fortíssimos também, de Márcio, e aqui está, este é um dos momentos, a primeira direita fortíssima, que acaba por encaixar, e depois uma outra, que leva mesmo, Márcio Martel, a bater, é o que leva ao fim do combate.